RECORDS Esta fecha é o King Daio Kelvin B Barclay Virtua de RECORDS X Everybody let go! Tentem, tentem, tentem Que bonito é pra se mostrar Se é bonito é pra se mostrar O que é bonito é pra se mostrar Se é bonito é pra se mostrar O que é bonito é pra se mostrar Se é bonito é pra se mostrar Se é bonito é pra se mostrar O que é bonito O que é bonito Mostra Mostra O portal da musicas oficial Estás a piorar minha mana Mas toda hora capulana Esse corpito bonito mostra a humilha Que essa bunda que tanto abana Sabemos que tu és muçulmana Rezas muito e atens essa fama Mas fica a vontade Se solta ou será que eu pareço com o vosso Maulana Tudo que é bonito é para se mostrar Isso é festa de Pocobana, baby Tá vestida parece que vim a casa Ou entraste aqui por engano, baby Para de se esconder E para de fingir que não estás a entender Teu sweat santo, a ti não dá valer Sabe, mas tinha mesmo que eu te dizer Passei Que é bonito é para se mostrar Se é bonito é para se mostrar O que é bonito é para se mostrar Se é bonito é para se mostrar O que é bonito é para se mostrar Se é bonito é para se mostrar O que é bonito é para se mostrar O que é bonito é para se mostrar O que é bonito é para se mostrar Ah, ninguém puxou sua nheba Cê é bonita, que bonita, que bonita Cê é bonita, que bonita, que bonita Cê é bonita, que bonita, que bonita